Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal, hoje vamos assistir o canal do JKZ Rap do Drake & Talk Revengers Kenzin Geek Week E a gente ta percebendo que o JKZ fazendo muita música sobre esse anime E agora o vídeo do Drake Espero que gostem, bora ver contigo Os produtos são bravos Se o papo vai dominar, nova era vai chegar Antes o plano começar, se eu for a toma você vai pagar Toma dominação Como é que lidera essa game? Para tomar o topo do Japão Batível, tô em outro nível Faço o que quero, falam que é impossível Irmão vem fazer ciúmes não sei porque Pois em 24 horas eu só penso em você Sempre quero sobrir Para poder chegar aqui Vamos ver Caramba Rupa Caramba Cara Mãe Caramba Tá vendo? Tá vendo? Nossa, não sei. Não sei. Mãe. 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 Tô uma vez e não me subvertima. Corra quando eu partir pra cima. Ataca no Mac. Caso toda a sua tare não sabe o que faz. Se você é feita de zoom vai se ser o gosto do meu Nike. Pelo e você não fica por três. Yeah. Sou o Dre Gang. Dre Gang. Dre Gang. Dre Gang. My Gang. My Gang. My Gang. My Gang. Mãe. Mãe. Só que esse tal de rama. Que é sem te apurar o Dre Gang. Uh. Andei só sim. Mas eu senti. Que aquele. Era o meu fim. E mesmo assim. Ah. É malírio. Só porque. Vem lá. Não. 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 Se tu é bravio. Não. 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 Uh. Uh. Ah. Ah. Uh. Ah. 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 Oh. Eu sou o vice-líder da gang Só que esse tal de rama Quer sentir a furada do drag gang Esse ai que diferente Acabou já Brabo Sobre anime Eu já falei tudo Que eu tinha que falar Tô ansioso pro momento Que eu vou assistir Que eu tenho que assistir Porque vai ser muito brabo Então Quero muito ver E sobre o som Ficou muito brabo Porque ele é o vice-líder E da porrada em geral Assim como o Mike e os dois são muito bravos Então ficou muito insano E JKZ tá fazendo Muitas músicas sobre esse anime E todas estão ficando muito boas né Bom galera Chega o final do vídeo Não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o like Vamos lá conferir o canal do vídeo original Do JKZ É um canal muito bom Que eu sempre faço vídeo e acompanho muito E Agradeço por assistir até aqui comigo E até a próxima Tchau 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 Tchau